Música Brasileiro de todos os quadrantes Que esqueçai de tão dura porfia Nessa instância tereis em estante Redobrada saúde e alegria Céu azul e montanha altaneira São culpagens da linfa sagrada João lufas da montiqueira O recanto da paz tão sonhada O rei das águas termais Sonho de flores, vivos cantores e prega frio Quem conhece não esquece de amais O rei sóis por essência da vida Paraíso, terreno na cela Tua bandeira, estrela, pagueira e nome do Brasil Com carinho, meu filho, a estrela O teu nome lindóia de anil Se buscais um tesouro distante Desenhar-nos tereis na jornada Mas lindóia qual joia brilhante É de todos gentil namorada Tuas tardes lindóia querida São poemas escrito em flores E sequinha, paulira, florida Inspirado também os seus amores O rei das águas termais Sonho de flores, vivos cantores e prega frio Quem conhece não esquece de amais O rei sóis por essência da vida Paraíso, terreno na cela Tua bandeira, estrela, pagueira e nome do Brasil Com carinho, meu filho, a estrela O teu nome lindóia de anil Com carinho, meu filho, a estrela O teu nome lindóia de anil